É isso aí, a gente tem mais entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp, falar sobre a Caixa lançou no início do ano um aplicativo para ampliar e facilitar o acesso ao DPVAT disponível de forma gratuita, tanto no Android quanto no iOS, Priscila. É isso mesmo, olha, em janeiro de 2021 a Caixa Econômica Federal passou a ser gestora dos recursos e do pagamento das indenizações o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. As solicitações de indenização passaram a ser feitas nas agências dos bancos para acidentes com vítimas ocorridos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. E sobre esse assunto a gente fala agora com o Christian Borges de Ávila, ele é superintendente regional da Caixa. Bom dia, Christian, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Bom dia, Júlio, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Priscila e a todos os nossos telespectadores. Prazer é nosso. Como nós bem dissemos agora no início, antes da sua entrevista, o seguro, o DPVAT, ele até dezembro de 2020, ele era administrado por uma seguradora e agora passou a ser gerido pela Caixa. Essa mudança, como que está na prática? As pessoas têm conseguido acessar o aplicativo e prazerar suas pendências? Obrigado pela pergunta. Essa mudança, ela é muito importante para a gente poder ganhar ineficiência e transparência em todo o processo de pagamento do DPVAT. Então, uma das principais mudanças que a gente tem agora a partir de janeiro, com a Caixa sendo a gestora de todo o processo e do pagamento, é que o crédito vai ocorrer em conta digital. Esse é um ganho substancial para a nossa população, as contas digitais que a Caixa vem abrindo desde o ano passado, durante todo o ciclo pandêmico que a gente enfrentou, elas são gratuitas, o acesso é pelo aplicativo, então permite que o benefício do DPVAT, o pagamento do seguro, chegue a todos os brasileiros de forma transparente e eficiente. O aplicativo DPVAT está disponível desde o final do mês de janeiro, nas nossas lojas virtuais, então todos os cidadãos, os beneficiários, as vítimas de acidentes que envolvam veículos terrestres, podem entrar na loja de aplicativos e fazer o seu cadastro diretamente no aplicativo, bastando para isso colocar o CPF, cadastrar uma senha, é importante ressaltar que aqueles beneficiários que já utilizam o Caixa Tem podem, devem utilizar a mesma senha do aplicativo para evitar cadastrar uma nova senha e a segurança da plataforma Caixa que nós já estamos acostumados e traz para todo o processo essa eficiência e transparência que a gente mencionou. No caso da cobrança, da solicitação também do DPVAT, mudou alguma coisa? Como que funciona então, tanto essa cobrança quanto a solicitação? Obrigado pela pergunta, é importante ressaltar que não houve qualquer alteração nos critérios para análise do mérito do pagamento. O que houve foi alteração no gestor, que a Caixa agora, com a nossa expertise, passa a gerenciar todo o processo e também a fazer o pagamento. A regulamentação, ela continua, vinculada ao Ministério da Economia, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ao Conselho Nacional de Seguros Privados, que regulamentam todo o fluxo do DPVAT. Então, não houve alteração com relação aos critérios e agora a Caixa, passando a ser o agente pagador, vai contribuir para deixar o processo mais célebre e transparente. Falando em processo mais transparente, ao mesmo tempo também evitar fraudes, não é? Até porque é um dos motivos dessa mudança. E no começo desse ano, né, Priscila? Nós noticiamos, e também foi notícia em todo o Brasil, a questão de vazamento de dados. E isso me parece ser bem latente para esse momento. Perfeito. E preocupados como estamos, e buscando sempre dar para cada um dos nossos beneficiários, toda a população brasileira, a segurança com relação às suas informações e dados pessoais, Eu agradeço e aproveito para ressaltar que, ao acessar as lojas de aplicativo, é muito importante buscar pelo aplicativo DPVAT Caixa, onde o desenvolvedor é a Caixa Econômica Federal, que isso traz a segurança de que é o aplicativo validado pela Caixa Econômica Federal. E aí a nossa política de dados também, ela prevê, além da privacidade e do cuidado com o cidadão brasileiro, O crédito em conta digital, ele vai permitir evitar fraudes, como a gente estava conversando agora há pouco. O crédito, ele acontece apenas na conta da vítima ou do seu beneficiário legal. Não é possível fazer o crédito em conta de terceiros. Com isso, a gente dá mais um passo para evitar a ocorrência de qualquer fraude envolvendo o pagamento do DPVAT. Eu queria que você explicasse também, a utilização então do aplicativo, ele tira completamente a necessidade de ir à agência. Dá para fazer então pelo aplicativo sem preocupação nenhuma, não precisa ligar no banco, falar com o gerente. Já no aplicativo é possível resolver tudo? Sim, o aplicativo, ele é o nosso meio preferencial para todo o andamento, pela agilidade que ele nos proporciona, porque ele está disponível sete dias da semana, 24 horas por dia, e mantendo também as questões de segurança que hoje são tão caras para todos nós. É óbvio que para os clientes que por qualquer motivo precisem de um acesso adicional, precisem de uma outra forma de comunicação, a gente tem o site da Caixa, que está com todas as informações, inclusive com os critérios de pagamento, e até para aqueles casos onde precisa de informação adicional mais técnica, está tudo disponível lá, é www.caixa.gov.br barra DPVAT. Nós temos também o atendimento por telefone no 0800 726 0207. O aplicativo DPVAT, Caixa, disponível nas lojas, e também o atendimento em todas as nossas agências, pelo Brasil inteiro, sempre que for necessário. Perfeito. Agora nós estamos falando sobre essa questão de, só voltando um pouquinho, sobre essa questão de segurança, que é importante que as pessoas se sintam seguras em fazer qualquer tipo de transação, ainda mais quando a gente está falando em uma transação que envolve um banco. As pessoas ficam com receio justamente de acontecer alguma coisa e aí, como é que fica a minha conta pessoal ali naquele banco ou em outro. Você falou do caso específico, então, do aplicativo para o DPVAT, mas como a Caixa, no geral, tem entendido essa questão de segurança de dados, não é? Até para quem é correntista da Caixa ou quem faz transação com a Caixa, possa ficar menos preocupado, né? Porque, infelizmente, essa questão de hackers e afins não vai deixar de acontecer. É verdade. E o nosso cuidado, ele é total com relação à proteção de dados dos nossos clientes e da população brasileira como um todo. Ressalto, aproveito aqui para ressaltar que a Caixa não envia e-mails solicitando cliques, cadastramento de senhas, nós não enviamos SMS pedindo para que as pessoas acessem aplicativos quaisquer. Então, os canais de comunicação da Caixa, eles são os canais oficiais, que é o site da Caixa, caixa.gov.br, no caso do DPVAT, o aplicativo e o atendimento pela nossa central telefônica. É importante também que, ao acessar o aplicativo, o cliente vai ser instado também, ao receber um SMS, a confirmar a veracidade da informação ali colocada. Então, é um segundo nível, uma linha de defesa que a gente coloca adicional para garantir ao beneficiário, à pessoa que está solicitando o benefício do DPVAT, que não vai haver fraude e que a gente vai ser sempre muito cuidadoso com todo esse processo. E quais outros serviços que esse aplicativo oferece? Esse, porque até o senhor deixou bem claro, quando vai ali na sua loja de aplicativos, prestar bastante atenção, ver que realmente é da Caixa Econômica, mas o senhor falou que é para pesquisar pelo DPVAT, antes de baixar. É, DPVAT Caixa, antes de baixar. Mas esse aplicativo, ele dá acesso a outros serviços ou não? É exclusivamente para o DPVAT? O aplicativo do DPVAT, ele foi colocado no ar em janeiro e ele está dando toda essa informação. Assim, além do início, do cadastro inicial, vai ser possível acompanhar todo o processo. Então, você fez a solicitação e todo o acompanhamento do processo, até o deferimento final, com a documentação correta, caso seja aprovado, você faz tudo pelo aplicativo. E um principal ganho que tem para todos os beneficiários é a abertura da conta digital. Então, aquela população que ainda não tinha uma conta digital, uma poupança digital com a Caixa, passa a ter, a partir do momento que for deferido o pedido, porque o crédito será efetuado nela. E essa conta, sim, ela traz um rol de benefícios adicionais, com a possibilidade de fazer pagamentos virtuais nos sistemas que a gente tem com as chamadas maquininhas, com a possibilidade de transferir e de movimentar essa conta. Então, o aplicativo, ele é específico para o serviço do DPVAT e pela metodologia de pagamento adotada, que é o crédito de conta digital, passamos a oferecer também mais serviços para a população. E o senhor falou, então, da abertura de conta, né? Só para ficar bem claro, então, para a população, a pessoa não tem conta na Caixa Econômica. Ela baixou o aplicativo DPVAT Caixa, aí, para esse serviço DPVAT. Mas, então, ela tem a possibilidade de uma abertura de conta. Essa abertura de conta, ela pode ser feita direto no aplicativo? Ou é necessário ir ao banco, como sempre foi necessário? Excelente essa pergunta. O processo de abertura de conta, ele vai se dar sempre depois de deferido o pedido. E caso a pessoa não tenha a conta digital. Então, a boa notícia, né? Você não precisa fazer nada. A pessoa que vai lá fazer o seu cadastro para solicitar o benefício do DPVAT, ela vai ter o seu processo analisado pela nossa área técnica. O envio da documentação é todo feito pelo aplicativo. A gente tira a foto da documentação e encaminha por ali, de forma totalmente digital. E foi deferido. O benefício está adequado. Ele vai ser creditado numa conta digital. Então, não requer nenhuma ação adicional por parte de nenhum dos beneficiários, por parte de nenhuma das vítimas. Essa conta, ela é aberta de forma automatizada pela Caixa, centralizada, com toda a segurança. E, além do pagamento do benefício quando aprovado, vai oportunizar aos cidadãos e cidadãs brasileiras o acesso aos serviços que essa conta digital gratuita oferece. Christian, hoje, qual que é a situação das agências físicas aqui da região da Caixa? Te pergunto isso, porque lá no início da pandemia, tínhamos a recomendação justamente para que as pessoas fizessem o máximo das suas transações online, fosse a agência em último momento, até por causa da questão de distanciamento social e tudo mais. Tínhamos o auxílio emergencial que as pessoas estavam recebendo pela Caixa e a gente viu muita aglomeração, muita fila e afins. Hoje, qual que é a situação das agências? A situação das agências hoje é de muito cuidado com a população e de total disponibilidade para atender sempre que necessário. Nós continuamos incentivando o uso de todos os canais digitais. Nosso serviço de aplicativo, por exemplo, o Caixa tem, que hoje é o principal fomentador da inclusão bancária no Brasil, continua funcionando com estabilidade. Então, a gente, em tempo recorde, conseguiu desenvolver essa plataforma que permitiu a inclusão bancária de muitos brasileiros. Os meios digitais são sempre o nosso canal prioritário. E as nossas agências, com todas as medidas de distanciamento social, de cuidado com a população e com os empregados da Caixa, continuam abertas desde as 8 horas da manhã, todos os dias da semana, para poder receber sempre que necessário a nossa população e prestar aquele atendimento que a gente sabe que só a Caixa dá. Pois é, é importante essa prestação de serviço, porque mudou o horário de atendimento das agências. Começava ali 10 da manhã, agora foi puxado para a partir das 8 da manhã. Elas fecham mais cedo? Para as pessoas que talvez não possam, pela manhã, ir a uma agência da Caixa para resolver alguma questão, até que horas elas estão ficando abertas? Porque, às vezes, para as pessoas não chegarem lá e falarem Ué, mas mudou o horário? Sim, as agências continuam abertas das 8 da manhã às 13 horas, em todos os dias de semana. E todas as pessoas que procurarem nossas agências, dentro do horário de atendimento, das 8 da manhã às 13, serão atendidas. Então, há possibilidade de cada um, na sua disponibilidade, quando for preciso ir até a agência. Lembrando que os canais digitais são sempre a nossa prioridade, para a gente poder cuidar da saúde de todo mundo, vai poder ser atendido sempre das 8 às 13 horas. Então, das 8 da manhã às 1 da tarde tem essa mudança. Quem precisar ir à Caixa tem que adequar o seu dia também, esse horário, para não chegar lá. Porque o pessoal está acostumado ali até quase 4 da tarde, ser atendido na agência presencialmente. Teve essa mudança. É importante a gente contar para as pessoas. Mais uma questão, Christian. Nós falamos agora há pouco do auxílio emergencial. Claro que a gente viu muitas das filas na Caixa, justamente porque as pessoas estavam recebendo esse auxílio emergencial. Em uma outra oportunidade, aqui no Jornal da Rede Alespe, nós falamos também sobre fraudes nessa questão do auxílio emergencial. E também, na época, o porta-voz da Caixa falava para a gente que era um cuidado especial da Caixa, para que realmente recebesse o auxílio quem tinha necessidade. Não é? Como que ficou essa questão na Caixa? Como tem sido trabalhada, foi trabalhada nesse período? Ainda a gente está nesse momento do governo, se vai postergar o auxílio emergencial ou não? Obrigado pela pergunta. Nós efetuamos o pagamento de mais de 120 milhões de beneficiários no ano de 2020. E considerando todo o cenário de mercado e o que a gente vivenciou juntos, a gente chegou ao final do processo de pagamento, que acabou agora em janeiro, com o aplicativo Caixa Tem estável e seguro, permitindo a bancarização de todos os brasileiros. A gente teve ganhos significativos com relação à inclusão bancária e à facilidade dos meios de pagamento. Então, consideramos esse processo como um processo vencedor e estamos prontos, como os maiores parceiros do governo federal e do Estado brasileiro, para chamar novamente, a qualquer tempo, a dar nossa contribuição para a sociedade. Até, Christian, falando dessa questão da falsificação, quando você falou para até a abertura de uma conta, é só enviar os documentos, até as fotos, já direto pelo aplicativo. Como que vocês conseguem saber o que é falso ou não? Há ali uma... Análise. Uma análise, uma troca de dados, para poder saber se realmente aquela pessoa é aquela pessoa. está com aquele documento, realmente é dela. Como que fica a questão da segurança, até para o próprio banco, né? Sim, é importante ter a oportunidade de explicar como funciona. Uma vez enviado, o cliente vai fazer o seu cadastro, o beneficiário vai fazer a inclusão dos dados via aplicativo e, a partir dali, essa análise é feita pela área técnica da Caixa, especializada para esse fim e que conta com o que a gente tem de mais novo e atualizado com relação a sistemas de detecção de fraude. Então, há a instância humana, o corpo técnico da Caixa e nós também temos a tecnologia nos dando apoio a fim de garantir que as fraudes não serão um fator importante nesse processo, que a gente vai conseguir coibir e mitigar toda e qualquer tentativa de fraude. Esse é o nosso objetivo e é assim que a gente está estruturado para atuar agora com essa novidade que veio fortalecer todo o sistema de pagamento do Detetat. Perfeito. Christian Borges de Ávila, superintendente regional da Caixa. Obrigada pela sua contribuição hoje aqui na Rede Alespe. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço e desejo a todos um excelente dia. Obrigada para você também. Obrigada.